E aí gente, Hackman aqui. No vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre o sistema econômico de Raven Dahl. E aqui a gente vai citar alguns problemas clássicos em morgues. Lembrando que a gente está seguindo um post do Wired relacionado a isso. Aqui eu vou mostrar o post só para ficar claro. Que é esse post aqui, né? Quando economias online ficam reais, né? E por exemplo, um dos problemas é quando o server é antigo, nessa parte em vermelho, né? Está falando que quando o server é antigo, mais dinheiro é disponível e assim os itens perdem valor, né? Então os caras já estão todos no level alto, já tem os itens monstrão. E aí eles têm aqueles loot lá velho deles, de item, eles pegam lá e vem tipo uma pechincha. Vamos supor que você tem, sei lá, você está jogando Tibia, você tem 30 Magic Fleet Armors. Você quer vender rápido, você quer fazer dinheiro rápido. Você vai vender por um preço de banana. Pelo menos um preço, tipo metade do preço. Isso acontece em O3 muito. Você tem tipo, dependendo até da complexidade do game, você vai ter... Do seu level, por exemplo, você vai poder vender por um veador menor para você ter uma razão de mercado melhor. Para você vender mais rápido os itens. Isso acontece. Aí, por exemplo, na parte em verde, o diretor lá do jogo do Star Wars lá, MMO do celular, ele vai falar que, por exemplo, quando a moeda já perde o seu valor, né? Quando você tem um... Meio que um sugamento, né? Da sua moeda em si dentro, da economia como um todo. Por exemplo, quando você tem itens infinitos, ou por exemplo, o server, nesse caso, é antigo. E aí você tem um sistema econômico muito mais, sabe? Meio que... Com problemas que tá claro, né? Tipo... Vamos pegar um server tipo Antica do Tibia, por exemplo. Eu nunca joguei em Antica, eu não tenho conta em Antica no Tibia. Mas, com certeza, já tem guildas ali postas há muito tempo. Players antigos, que já devem ter 30, 40 anos já nas costas. E esses caras devem ter dinheiro pra caramba. Então, eles têm... Talvez o domínio no server é muito maior da questão de, tipo... Não só de Hunts, mas também do padrão econômico. Mas a economia no Tibia não altera tanto, né? Mas em jogos como Albion, Runescape, talvez a economia possa... Fazer bastante diferença. No Tibia, eu acho que a economia atrapalha mais na parte de guerras, né? Wars. Quando tem wars no Tibia, a guerra de guilds... Eu tava vendo o Natanka falando sobre isso, né? Tipo, uma guilda gastou 80 mil reais no Tibia pra comprar char... Pra, sabe? Se preparar pra uma guerra. Gente, 80 mil reais. 80 mil reais pra fazer uma warzinha lá no Tibia. Pô, isso aí de ir pra caramba. E, obviamente, esse dinheiro foi gastado com o dinheiro real também. E, com certeza, também, dinheiro do jogo. Porque você tem que comprar pódium, vai ter que comprar all pro seu time. Pra você não perder item. Enfim, pra guerras no Tibia, o sistema monetário é importante. Quem tem mais dinheiro, provavelmente tem mais chance de conseguir ganhar. Eu tava até vendo recentemente uma guerra que teve no Tibia, até entre brasileiros. Dos Knites, sei lá o quê. Não, Knites e Itajaí, se eu não me engano. Que eles tiveram um problema. Que eles estavam sem dinheiro pra comprar all pra todo mundo, né? Pra comprar um colarzinho que você usa no Tibia pra não perder item. E aí, eles não conseguiram dar frente pra uma guerra que teve. Porque, simplesmente, eles não tinham como fazer a guerra. Você não tinha como fazer a guerra, naquela época, sem all. Porque você perderia muito. Porque seu time ia morrer e ia perder item. Aí ia se ferrar. Então, você não quer perder item. Perder level é uma coisa. Você recupera mais itens. De repente, os itens que você tá usando e tal não é uma coisa tão legal. Então, sim. Problemas monetárias podem até atrapalhar a forma como você joga o jogo, né? Você pode perder um servidor inteiro. Não tiver por causa de... Porque outro time tem um poder monetário maior. De repente, porque eu tô jogando há mais tempo, não serve, enfim. Sei lá. Isso é só uma posição aí. Mas, enfim. Por exemplo, eu tô citando aqui... O servidor que eu jogo. Isso aqui vai ser importante pra gente tentar entender em outros jogos. Eu vou explicar com o Tibia. Que é um jogo meio que... É padrinho do Havard Vindal, de certa forma. Quando eu digo padrinho, é que é uma inspiração e tal. Enfim. Então, você tem aí o servidor Aurea, que é provavelmente o servidor mais jogado atualmente. Pelo que eu sei. E eu tava caçando aí. Na verdade, isso daí que aconteceu hoje. Tava upando aí nos Warlock ali em Alahar. Esse eu dei num shield aí, que eu falei que tinha roubado antes de mim, né? Eu comprei outro. Enfim. Muitos dos itens aí eu comprei, né? Menos essa armadura aí verde, porque eu... Caiu do Dragon, né? Caiu um monte. Eu ganho umas três. Enfim. Tava caçando aí. E normalmente, nessa hand aí, por exemplo, eu não ganho muito dinheiro. Tem hand, por exemplo, em Hora Monde, que eu ganho muito mais dinheiro, enfim. Mas, no geral, eu tô meio pobre no jogo. Até porque, se você ver os vídeos do canal que eu posto esses vídeos de eu jogando esse jogo, esse OT, você vai ver que eu fiz uma merda, né? Eu não sei se eu gravei isso. Acho que eu não gravei. Infelizmente, que eu fui clicar no botão de vender umas roupinhas aí que eu pegava dos arcos. Desses bichos aí. Só que eu acabei comprando. Eu comprei, tipo... Eu gastei, eu acho que 70 mil de dinheiro, que é bastante pra mim, no meu level. 70 mil de dinheiro, né? Pra... Sem querer. Aí eu joguei tudo no chão os itens. Enfim. Tomei o próprio no jogo. No momento, eu acho que tô com 60 mil. Enfim. No sistema de trading do Auréria, o OT, é basicamente assim, né? Você tem os itens ali na esquerda. E tem a parte de compra e de venda, né? Você pode tanto vender itens. E você escolhe o preço que você vai vender. Se quiser vender por um gold, dá pra vender, eu acho. Não tem uma regra quanto a isso, né? Acho que nem o OT tem. Enfim. Dá pra ver que a minha balança ali... Tô com 39 mil de gold ali embaixo. Eu tô mostrando aí, por exemplo, eu vendendo a... O Skull Stack que cai do Arlock, né? Enfim. E normalmente os itens no Tibia são infinitos. Normalmente não, são infinitos. E eu vou tentar mostrar em 3 a 3 diferentes de Tibia o preço do mesmo item. Então, você poderia pensar que o preço seria parecido, mas não. O preço que os jogadores põem no mercado, ele é diferente. E dá pra ver que... Tem uns jogadores que são meio loucos, né? Porque tem preço aqui da Magic Plate Armor que cai de Demon, né? Porque não é tão difícil de pegar. Eu mato de Demon de Bolsa, eu fico lá uma hora com ação. Eu não pego uma margem pra eu ter duas horas, talvez. Enfim. 349 mil. Que é bastante dinheiro. 133 mil. Que é, obviamente, o que eu compraria. Enfim. Ali é de... Pra comprar, né? Não, é no caso de vender. É, o cara tá vendendo por esse preço, né? E tem pessoas que tão vendendo ali embaixo... De compra, né? Ali embaixo é de compra. Então, ofertas de compra. Então, pessoas querem comprar esse item. Então, tão pregando por 76 mil. Então, dá pra ver que na parte de comprar... É 76 mil. Que o cara quer pagar. Mas é de cima, né? De vender. Os caras aumentam o preço muito maior. Agora, no Nostalus, né? O mesmo item. Magic Plate Armor. Se não me engano, esse screenshot da semana passada. O da um desse sábado, na verdade. Então, é bem recente. Tava 220 mil. De venda, né? E tinha pessoas que queriam comprar por 120 mil. Por que que a diferença de preço... O servidor Aurera... Ele é mais fácil de você pegar level. Então... Com menos tempo, você pega na level mais rápido. Então, obviamente, você caçar é mais rápido. Mais fácil. Então, você consegue caçar demon mais fácil. Agora, nesse servidor aqui, que é o Nostalus. Que é outro OT de Tibia. Você tem um problema porque, normalmente, como a dificuldade do OT é maior. Você, obviamente, vai ter uma oferta monetária diferente. Só que o preço aqui tá mais alto do que nesse. Fica estranho, né? As ofertas de compra tão maiores, obviamente. Tá 120 mil. Mas as ofertas de venda tão muito maiores no Aurera. E aqui no Wades OT, por exemplo, a gente vai ver preços muito maiores. O Wades OT é um pouquinho mais fácil de upar que o Nostalus. Eu, por exemplo, com duas horas de game, já consegui com o level 46. Enquanto no Nostalus, algumas mais que isso. Eu tô level 30 ainda. E é mais difícil de upar mesmo. Acho que é vezes 10. Alguma coisa assim. O Nostalus. De upar, né? Mas dá pra ver a diferença no preço, né? Tá 464 mil. Então, três atos diferentes tem uma economia totalmente diferente. Um sistema de vendas diferente de determinados itens, né? Se você fazesse uma comparação estatística, talvez, dos itens nesses três atos, você vai ver que a economia do jogo, a precificação do jogo é totalmente diferente. Isso porque não tem nenhuma regulação. E isso também é porque os itens não têm uma... Eles são infinitos, né? Na sua maioria. Ah, aquela arminha de gelo, se não me engano, é um item bom que... É, tem a... Ela acaba, né? Tem itens que acabam no tibia. Potion, enfim. Mas, no geral, é tudo. É... A maioria dos itens padrão, assim, como o que eu tô usando aqui, ó. Eu nunca vou perder. As botas, a minha... Meu capacete, me engano, se que eu morra. Enfim, eu venda. Enfim. É... As economias nesses jogos, o sistema de preços é bem diferente. Até pela complexidade de cada jogo, pela quantidade de players, quantidade de tempo que esse jogo tem. Por exemplo, o Aurera, por que os preços talvez sejam mais rápido? Mais baixos, talvez. Talvez porque tenha muito mais gente jogando há muito mais tempo. O servidor tá aí há mais de seis anos. Mas... Lembro de jogar o Aurera? Em 2013, 2012, mais ou menos. Até antes, talvez. Enfim. Embora tá com seis anos lá, eu acho que tá bem mais tempo que isso. Enfim. É... Eu só queria dar esse panorama relacionado ao tibia. Porque é um... Um jogo aparelhado aí. Uma inspiração que o Ravenel leva, né? É inspirado o mapa, né? Mas no mapa, na minha opinião. A forma que o mapa é... A forma visual do mapa é bem parecida. A textura do mapa não é só isso. O resto é totalmente feito do zero. Então, no geral, a economia desses hotéis é meio diferente. E é o mesmo jogo. É o mesmo jogo. Embora de diferentes versões. Então, a gente vai ver um pouco mais, não só no tibia agora, mas também em outros jogos. Dentro do artigo acadêmico sobre esse assunto. Então era isso. Até o próximo vídeo. Tchau.